Provei do amor todo a amargor que ele tem Então jurei nunca mais amar ninguém Porém eu agora encontrei alguém Que me compreende, que me quer bem Nunca se deve jurar Não mais amar a ninguém Não há quem possa evitar De se apaixonar por alguém Provei do amor todo a amargor que ele tem Então jurei nunca mais amar ninguém Porém eu agora encontrei alguém Quem me compreende, que me quer bem Quem fala mal do amor Não sabe a vida levar Pois quem mal diz a própria dor Tem amor, tem amor, mas não sabe amar Provei do amor todo a amargor que ele tem Então jurei nunca mais amar ninguém Porém eu agora encontrei alguém Que me compreende e que me quer bem Que me compreende e que me compreende e que ele tem Que me compreende e que ele tem